Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um domingo, 15 de maio e eu estou aqui na chácara e eu vou fazer um tour aqui para mostrar para vocês como é que está minhas plantinhas por aqui. Eu não trabalhei no jardim ainda, quer dizer, trabalhei um pouco, plantei umas coisinhas minúsculas, umas mudinhas que eu trouxe lá de casa, mas eu fiz outros, tive que ajudar meu marido a acabar de cobrir a garagem. Olha só que lindo que está, essa Gastonis Bonieri está tão linda, ela vai florir. Olha o tanto de bebê. Eu não sei se eu vou cobrir, amanhã nós vamos embora, hoje é domingo, amanhã é segunda. Nós viemos aqui sexta tarde, mas amanhã a gente já tem que ir porque meu marido tem médico na terça e eu também tenho médico na quinta e daí final de semana vai vir visita lá em Joinville, então a gente vai ter que ficar por casa. E eu quero dar uma notícia tão boa, compartilhar com vocês uma alegria tão imensa, gente. O meu esposo, meu marido foi demitido, é isso mesmo. Tem gente que demissão causa tristeza, não para o meu marido, porque ele estava aposentado já há três anos, mais de três anos já, faz mais de ano que ele estava pedindo, implorando para a empresa mandar ele embora para que ele recebesse a multa que a empresa é obrigada a pagar em cima do fundo que ele tem. Olha só, gente, que linda que está isso aí, pendeu, olha, e vai florir essa galanchoe. Agora esqueci o nome, essa variegata aí. Então, ele foi semana passada, graças a Deus. Que felicidade, gente. Então, na sexta-feira a gente já veio aqui para a chácara. E aí vamos embora amanhã, hoje é domingo, já falei, né? Amanhã a gente vai embora, mas vamos retornar na outra semana agora. Agora a gente não tem, não tem dia, hora para vir, porque antes nós só vínhamos na folga dele, né? Ele folgava dois dias da semana e ia revezando, né? Agora não, gente. Agora a hora que der na telha, estamos vindo aqui para a chácara. E a minha filha e o meu genro, eles iriam morar aqui na chácara. Só que mudaram os planos, eles vão morar na nossa casa lá de Joinville, porque eles pagam aluguel, né? E não tem necessidade deles pagarem aluguel. Então, eles vão morar lá em Joinville e a gente já vai, se Deus quiser, né? Eu espero que sim, começar a puxar as coisas aqui para a chácara. Não sei se vamos pagar caminhão de mudança, porque também eu não vou trazer muita coisa de lá, né? Já mandamos fazer uma cozinha nova. A nossa cozinha de lá está bem velhinha, então ela vai ficar. E a gente está muito feliz, muito feliz mesmo. Esse canteiro aqui, olha só, eu preciso repaginar ele. Esse aqui eu preciso cortar, olha, ele pesou e caiu. Aliás, está tudo caindo aqui, tem que ver se não está podre ali, olha. Esse canteiro aqui eu preciso arrumar ele. Eu estou pensando em tirar esse suportezinho aqui, olha. Olha, eu estou de bota. Eu vou mexer no jardim agora, vou plantar umas coisinhas. E aqui está a lua, olha, a minha filha e o meu genro estão aqui. Aí eu estou pensando em fazer de pedra, olha. Esse aqui eu vou pôr lá dentro do quintal, né? Porque a nossa casa vai ser cercada com o quintal. E eu estou pensando em repaginar esse canteiro aí, olha. Porque ele está precisando, né? Reduzir um pouco, né? E dar uma ajeitada nele aí. Então, vamos lá, fazer um tourzinho, mostrar para vocês como é que está tudo por aqui. O manacá está enchendo de botãozinho para florir, mas as carregadeiras andaram cortando. Agora que eu vi, olha. Gente, está uma epidemia de carregadeira aqui. Esse aqui é o meu canteirão grande a longo prazo. Não tenho data para plantar nele, né? Eu quero deixar ele bem bom. Quero deixar o substrato dele bem bom. Essas calanchões aqui, olha, vão todas florir, né? Agora é época. Aí depois que elas floriam, eu vou arrancar daí. Eu não quero mais elas aí. Talvez eu plante lá para baixo, na descida do morro. E não quero mais ela aí. Eu quero outras plantinhas. Plantinhas que eu gosto demais. As paraguaias estão muito bonitas. Estão lindonas. Lindonas. Lá está a minha filha com o meu amorzinho, meu netinho. Coisinha mais rica do mundo. Esses Francesco Baldi estiveram lindos, lindos, lindos. E agora estão bem feios. Também preciso replantar eles. Aí eu já quero aproveitar e pintar o pneu, né? Vou mexer, já vou aproveitar e vou pintar o pneu. E a lua está sempre onde eu estou. Olha, que cachorra mais linda. Ela é enorme. Linda, linda, linda. Esse aqui, olha, eu não mexi. Só coloquei folhas de fantôme. Já estão apodrecendo tudo. Limpei meu canteiro de fantôme. Tava um matinho, baracinho e todo. E eu também preciso mexer nele. Olha, as minhas letícias que eu fiz a decapitação nelas faz pouco tempo. E olha só que cheinho que está. E o outro, a outra flor, a outra vaso, né? Como é que é? Baciona que eu plantei e as cabeças dela está cheinho também. Que plantinha maravilhosa, né? Esse aqui eu também preciso mexer. Aí também, quando eu mexer, eu vou replantar e já vou aproveitar e pintar o pneu, né? Porque aí agora eu posso fazer as coisas com calma. O calade agora está entrando na dormência, né? Nessa época ele entra na dormência. E por aqui está sim, ó. Essas pumilas aqui. Teve um passarinho que arrancou, ó. Era dali, ó. Elas estão aí, né? Quando elas forem crescendo, eu vou tirando elas. Então, eu não fiz mais nada aqui no jardim, né? Não fiz mais nada, mas daqui pra frente, se Deus quiser, vai e vou ter bastante tempo. Quer dizer, fiz sim. Eu arranquei todos os matos. As even que estavam pelos canteiros e tudo. As minhas rosas estão muito feias. Não sei o que está acontecendo. E vou podar elas pra ver se elas vêm bonitas. As cortadeiras, não deixo elas em paz também. Olha, cortam tudo. Trouxe a minha bacia que eu fiz. Essa bacia aqui, ó. Pra quem está chegando novo no canal. Era uma bacia rachada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela estava rachada no fundo, ó. Eu furei. Eu tenho vídeo no canal quando eu fiz ela. Revesti ela toda de cimento, ó. Fiz essas flores. E essa carriola era uma carcaça. Pensa numa carcaça. Que nome é esse, né? De carriola velha toda enferrujada, virada numa... Nossa, mas muito feia. E a minha cunhada que achou na rua e trouxe pra mim restaurar ela. E eu restaurei. Ficou show. Pintei ela de preto, ó. Tá aí. Agora eu trouxe essa semana. A bacia ainda estava lá em casa. Vou encher de substrato e plantar nela, né? E vai ficar uma lindeza. Olha as pumilas. Os bebês de pumila que eu plantei aqui no chão. Tinha nascido couve. Acho que é couve. É uma salada. Tinha nascido vários pés. As cortadeiras, ó. Fizeram o favor de cortar tudo. E aqui tá. Aqui tem algumas arrancadas. Que os passarinhos arrancam. Eu uso muito esterco de galinha. Então, eles vêm... Eles vêm comer os bichinhos, né? Esse aqui tá tão bonito, né? Olha. E esse aqui é super resistente à geada. É o... Ai. Esse aqui eles vendem bastante. Aquele tronco. Olha. Ele já tá formando um tronco grosso, ó. E chamam de pau d'água. Eu acho que é bem caro pra comprar. Mas ele já é caro com aquele troncão formado, sabe? Tá assim meu canteiro, ó. Tá virado só em mato. E azevem. O azevem tava na terra. A semente. Então, nasceu. Mas é um canteiro a longo prazo, né? Também eu quero deixar a terra bem boa. Já baixou o substrato, né? Matéria orgânica. E a hora que eu plantar... Vai tá bem bom. A minha Cássia já tá começando a abrir as flores. Olha que coisinha mais rica, gente. Olha só. Pensa esse aqui todo floridinho. Os caixos, olha. Olha só. É enorme. E as florzinhas são bem pequenininhas. Mas são tão delicadinhas. Aqui esse vaso de francisco balde também eu preciso mexer. Tá bem feio. E por aqui tá assim. As minhas maunas estão tudo baixinho. Substrato aqui tem formiga. Então, tem coxonilha. E por aqui tá assim, olha. Já baixou o substrato também. Aqui eu preciso mexer. Eu não sei. Eu acho que a geada mata mal na loa. Eu preciso ver se tampo isso. A grama tá grande, tá suja, né? Porque recém meu marido foi demitido. E também a gente não ficou... Ficamos pouco tempo, né? E é muito serviço que tem aqui na chácara. Olha, Letícia. Letícia eu tenho por todo lado, olha. Ali tá o tronco da mal na loa que eu decapitei. Que deu um monte de muda. E aqui tá assim, olha. Plantei esse senécio azul. Aqui. Esse aqui eu queria ver se arrancava ele plantar num vaso. Essa dracena. Porque a geada mata, olha. Ela matou o ano passado. Agora que ela veio a brotação. E o inverno, olha. Nem cresceu o suficiente. Nem chegou a ficar bonito. E o inverno já tá aí. E aqui tão bem bonitinhos meus... Meu bule, minha xícara com as cravinas. Tem época que elas ficam bem feias, né? Depois vem brotação novamente. Ali é o IP. E tá assim. Deixa eu virar lento aqui pra você não ficar tonto. Então, assim, olha. Olha, aqui é a estrada. Lá a nossa casa. As araucárias lá pertinho da casa. Aqui no caminho da estrada tem mais duas araucárias. Uma aqui, outra mais lá em cima. E aqui o jardim, ele começa estreitinho. Ele começa assim. Aqui tá o muro. Aqui tá o portão. Esse portão foi o meu marido que fez. Eu confesso que eu não gostei. Eu queria aquelas porteiras de madeira. Mas... Tem muita coisa aqui que eu não gostei. Mas tudo bem, né? É ele que paga. Ele que tem o dinheiro pra pagar. Ele que faz do jeito dele. Ele quis assim porque pras cachorras não ver os cachorros na rua. Por isso que ele fez desse jeito. Então, tá assim, olha. Ali é o meu canteirão de pedra. Eu não tive mais. Não pude mais mexer nele, né? Aumentar ele. Que eu vou aumentar, né? Mais lá pra cima. Aumentar a altura, não. Eu comprei um igol pra passar no muro. Porque meu marido reclamou muito. Que ficou muito alto. Então, eu comprei um igol. Eu tô meio engasgada aqui. E eu vou passar até a altura da pedra aqui, ó. Passar o igol. Daí, depois, o meu marido vai pintar o muro. Pra daí, depois, eu continuar jogando matéria orgânica aí. Que eu vou pegando substrato lá do mato. Grama. Que a gente vai cortando. Tudo eu vou metendo aí, né? Então, é um canteiro. A longo prazo, esse canteiro aí. Mas, vai sair. Vai sair. E ali tá o meu amorzinho. Oi, píncipe. Oi, meu píncipe. Dá um oi, pavó. Dá um oi. Dá um solizão gostoso, pavó, meu amor. Cadê o solizão? Cadê o solizão? Ele tá sério. O Penelongo pegou ele. Quer pegar o celular da avó. Isso é a coisa mais que linda do mundo. É o nenenzinho mais lindo do mundo. Que a avó ama demais. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau pros amigos do YouTube. Dá tchau, tchau pros amigos do YouTube. Coisa querida da avó. É o meu amorzinho. Então, meus queridos. Eu vou me despedir desse vídeo. Fiz esse tourzinho aqui pra mostrar como é que tá o jardim. E daqui pra frente o trabalho vai ser a todo vapor. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Se Deus nos der saúde, né? O trabalho vai super aumentar aqui nessa chácara. A gente vai organizar. Vai ter mais tempo pra limpar. Nós temos muito serviço aqui. Temos que fazer o cercado em volta da casa. Puxar aquele material ali, né? Que agora acabou. Graças a Deus. Então, é isso. Fique ligadinho no canal. Continue comigo. Curta se você gostou. Ah, e me segue lá no Instagram. Eu sempre esqueço de pedir, né? Eu tenho Instagram. Leite Sagaz. Me segue lá se você quiser. Tá vendo videozinhos aqui da chácara. Tô sempre postando alguma coisinha lá nos stories. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.